Vou fazer a fuga Vou pisar na curva do braço E vou subir em cima do meu cotovelo Tudo ao mesmo tempo Faço a fuga de quadril Piso na curva do cotovelo Subi em cima do meu cotovelo Agora eu estou pegando o quadril Vou vir na lateral Vou chutar em cima E vou subir para dar o armlock Ou cair montado Cair montado Ou eu desço Do armlock Sem tirar o pé do bíceps dele Mais uma Estou com os dois pés do quadril Fiz a pegada no timone Faço a fuga de quadril Piso na curva do braço dele E subi em cima do meu cotovelo O pé está no quadril Para manter a distância dele ou longe Ou perto ou longe ou perto Vai na lateral do joelho dele Chuta Sobe Pisando em cima do bíceps Já levantando o braço dele Ou vocês vão direto para o armlock Ou vai para a montagem Fica com o armlock só Coloca a perna por cima Desceu Agora solta a mão E segura o meu cotovelo E aí E aí Obrigado.